E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Warriors Orochi 4, vamos continuar aqui Sem perder tempo, capítulo 5, perseguindo o demônio, vambora fazer a missão Eu já upei os bonequinhos ali, equipei eles, vambora Pula, 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 tudo, pula, 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 porradaria, porradaria, porradaria Aquilo que vocês gostam, porradaria, vocês gostam de porradaria, né? Peraí, Unit Magic Invadiu o acampamento do Lubu em 5 minutos, derrotar a filha do Lubu em 1 minuto depois que ela apareceu, GG Vambora Nossa, que personagem Tem uns personagens que são exóticos, né galera? Eles são diferentes Os caras selvagens com umas armas diferentes Vambora Esse Lumeng tem no Warriors Orochi 3, a gente jogou com ele Quem assistiu a série de Warriors Orochi 3 está ligado, o apelido dele era Lumena Vai tomar especialzão, maluco Nossa, não morreu Vambora Eu nunca joguei com esse personagem aqui, não, mano Ah, me lembro desse cara aqui, agora com o especial dele dando um chutão pra cima Nossa, mas eu não gostava muito dele não, no Warriors Orochi 3 Eu achava ele bem fraquinho no 3, galera Especial O Benkei não morreu, mano Pronto, matamos ele Essa animação dele no cavalo é muito boa, mano Eita porra, mano Gostei do especial Esse especial dele montar no bicho é maneiro Vamos usar uma Genk Dama aqui Esqueci que tinha que matar os inimigos com a Genk Dama, mano Vamos lá Tem que matar 300 inimigos Nossa senhora Nossa senhora, Dodomeki Acho que o Dodomeki me matou, cara Especialzão Vou atacar o acampamento do Nubu Chegamos? Acho que chegamos Caralho, o Nubu tá aqui É o fucking Nubu, galera É um clone dele, não é ele não, mano Mesmo que seja só um clone do Nubu Tá dando medo já Vai tomar É um clone do Nubu Tchau, tchau 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 Vamos farmar uns 300 caras aqui Vai ficar faltando um pouquinho Vamos lá Nossa, faltou um pouquinho Vai tomar Pronto, derrotamos ela Em um minuto Não durou um minuto, ela Meteoruzão Caralho, mano Especial Tá vindo rage de arte toda hora aqui, mano Toda hora tá caindo Toda hora dropa Toda hora dropa a semente Pra gente usar rage de arte aqui Morreu Ah, rage de arte do Lumeng é maneira Dá pra limpar uma área boa e matar uns inimigos fortes assim Beleza Morreram uns 300 inimigos Precisava já Putz, o Kanbei tá bem aqui, mano Matamos a sombra Vai morrer, Kanbei Fraco O Kanbei é tão fraco, mano Tadinho dele Ele anda com a bola na mão ali E dá pouquíssimo dano Nossa, tem 3 inimigos aqui, vou cair na porrada com eles Vai tomar Ó o doi Ó o toirinho, caralho Ah, mano Os caras foram pra onde? Os caras desapareceram na hora que eu usei o toirinho Agora o Lubu verdadeiro tá atrás da gente, eu acho Não tem mais objetivo pra fazer aqui Pronto, é só matar o Lubu verdadeiro que acaba Munenori e o Lubu São os personagens como precisar Toma Quem que dama Lembrando, o Lubu dá em hit kill, galera Ou quase O Lubu é tão forte quanto o Orochi X Tem que tomar um cuidado ferrado quando eu estiver lutando com o Lubu Acho que eu matei os 3 Ah, faltou um, mano Morreu Caramba, se não fosse um especialzão ali, eu não atava esses 3 não GG, conseguimos Primeira missão, eu já fui O Nenori, Lubu e o outro aleatório tomaram... Ah, foi Yoshisune Pô, mas Yoshisune não tá do nosso lado, não? Como se eu não me enganei O Lubu é o Nenori Mas, por isso, eu vou me enganar todos os caras de perigão Aê, pronto, acabou Beleza Aparentemente, o Lubu tá do nosso lado agora Ah lá, ranking S, mano Nossa, olha quanta arma, meu Deus do céu Pera aí, galera, na moral Como eu tô usando uma arma lendária Vamos se desfazer disso aqui Vamos lá Missão aleatória Mais missão aleatória Vamos lá, capítulo 4 Cadê, mano? Pera aí Ah, não Droga, é no 5 Tá, apareceu Protecting the Future Defense of the Mystic Realm E The Bank of the Sea Vamos fazer essa daqui Não vou upar nenhuma das personagens Vou só equipar uma arma no gordinho Pô, esse gordinho é um personagem muito bom nos outros jogos Vamos lá, vamos fazer essa missão aqui rápido Vai Tá, vambora Tá, vambora Blá, blá, blá 300 inimigos O Unit Magic Derrotar todos os oficiais que vieram pro banquete Parar as lutas em 5 minutos Beleza, acho que a gente consegue Que chato, mano Vem aqui Pronto, morreu Vamos atrás do outro Vamos jogar com o Gordão Eu tô sem combo, galera O seu Gordão tá nível 1 Vai lá, Gordão Bolinha Aê O especial é o mesmo O seu Gordão tá nível 1 Hum, Genkidama Nossa, mano Olha o bolo Não tem Genkidama ainda Então vamos Vamos farmar alma aqui Vamos conseguir Pronto Unit Magic É essa magia aqui Se eu não me engano Vamos usar Nossa Senhora O touro Nossa Senhora Vai tomar especial Agora Eu combei Mas não consegui fazer o especial Que eu queria Pronto Matei os dois Nossa O Gudiano morre Morreu O cara tomou O cara tomou um tsunami Na cara Não morreu, velho Atropela 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 Vai tomar, otário Atropela Atropela Morreu Vamos continuar vindo pra cá Mais especial do boi Boi não, né Javali, né, galera É um javalizinho, né Cadê você, maluco? Vamos subir aqui Especialzão Especialzão Dá pra cancelar o boi, galera Se você apertar espaço O touro, né Eu acabei de descobrir isso faz um tempinho Ela dá uma última chifrada E cancela a personagem que estiver Transformada Pronto, GG Morreu todo mundo Hum, tem inimigo pra cá Vamos dar a volta Putz, eu tinha que parar todas as lutas, né Que aparecem pelo cenário Mas acho que eu não vou conseguir, não Faltam segundos pra acabar Não vou conseguir, não Ah, não vai dar, não Pera, apareceu alguma coisa Completou Eu tô viajando Simbora Não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir O Zangfei é o pai da personagem que eu estou, né? Tem aqui Dama Zona Tem uma missão muito massa no Lord Azoroth 3 Onde você joga com os pais e os filhos Onde um cara dá em cima das filhas do Tadakatsu do Zangfei, mano É um sujeito que tem pouca vontade de viver O especial do Aneni é legal, mas eu ainda prefiro aquele especial O clássico dela, que ela só gira e dá dano em área Vamos lá, boi Beleza, volta ao normal Boi não, né? Já vali Eu sempre esqueço, mano Eu sempre falo errado Vamos usar uma Geek Dama aqui pra gente farmar o que precisava farmar Matar o máximo possível pra Geek Dama Vai lá, gordão Pronto 300 Matamos tudo já, galera Capitão da base Capitão da base, sinto muito É minha base agora Nossa senhora Ele usa o cachorro também Infelizmente esse personagem só rola usar quando ele tiver albado Esse personagem nível baixo dá um pouco dano pro especial Um pouco dano pro magia Não, não é verdade Essa mulher tem essa habilidade de essa bolha d'água Não sei se ela dá dano Ah não, protege a gente de dano Essa bolha d'água Hum, vai tomar Mano Mitsuhide Tomou, Mitsuhide Deixar de ser trouxa Não vai tomar Congela pra deixar de ser Vem que Dama, vai Tô com preguiça Tô com preguiça de correr atrás do Mitsuhide Só tem a Nene de samurai no jogo, né Então ela é a única que tem a habilidade de ir pra cima O resto é chato É chato Lá Já vali Agora acertei o nome, hein, galera Vou usar o jabalizinho Vamos lá Vamos lá, barrigada, galera Vem que Dama pra não perder o foco Combo A gente vê que a gente tem tanto combo, né Mata o foco Nossa, mano O melhor combo O melhor combo é aquele que tu não tá enxergando, galera Quem não joga o jogo Saiba que o melhor combo É aquele que a gente não enxerga nada Tem que Dama no Hamaru Vai morrer, Hamaru Pronto, morreu Pronto, morreu Uai, falta mais um Pronto, derrotamos o rei demônio Acabou Nobunaga Acabou Nobunaga Acabou Nobunaga Acabou Nobunaga Ah, faltaram dois objetivos. Nossa, quanta arma. Não vou nem lidar com isso agora. Quando eu estiver cheio, eu começo a deletar as armas que a gente pega, galera. Senão a gente perde muito tempo deletando a arma e... Acaba não avançando direito. Acaba ficando chato. Cala a boca, Rondan. Beleza, falta mais uma missão, galera. A gente fez a side protecting the future. Vamos fazer essa. Vamos fazer essa e encerrar. Eu tenho dois personagens aqui que são novos, esses caras aqui. E tem o Pang D. Pang D é foda, mano. O Yu Jin é forte para um cacete. Quem nunca jogou com o Yu Jin? É um dos personagens mais fortes do jogo. Vou botar esse cara aqui no nível 10. Colocar o Pang D nível 10, que é um personagem foda. Vamos pegar as habilidades aqui, os combos. Sempre peguem os combos antes, galera. Eu já falei isso no vídeo passado. Mas é bom lembrar, os combos são melhores. Tipo, tudo bem que pegar dano e quintessence e coisas é legal. Mas o combo é muito melhor. Combo, ele tem um dano e uma animação que é muito melhor. Às vezes eu tenho um combo single target ruim. Mas aí, tipo, quatro vezes o fraco e uma vez o forte dá um dano em áreas gigantescas. Mais forte que o dano single target. Mata 300 inimigos usando o Muzou. Vencer sem ninguém cair. Vambora. Já usa o Muzou. Ah, ele usa uma armadilha. Olha isso. Nossa senhora, o Pandê, velho. O Pandê é o personagem mais fodão da China do comecinho do War of the War of the War 3. Caralho, tá no cavalo! O especial dele é no cavalo! Meu Deus do céu! Meu irmão, esse cara não morre. O especialzão! Aquela furada! Pronto! Na real, o Genkidama, mano. Genkidama vai ajudar. Vamos lá, voltar a jogar com o Pandê. Personagem bom, mano. Toma! Olha isso, galera. Personagem ignorante é a melhor coisa que tem, cara. Quem não joga com personagem ignorante não sabe o que tá perdendo. Só tem coisa boa. Especial de novo. Pronto, morreu. Desculpa, por favor. Os inimigos tudo vivos Nossa, ela flamentar o tamanho das armadilhas, cara Agora que eu vi, ela flamentar o tamanho das trepas que o personagem usa Eu vou matar o máximo de inimigos 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 Não irei o máximo de inimigos Eu vou matar o máximo Eu vou matar o máximo de inimigos Deve ter alguma missão que dropa ele, depois a gente vai pegar. O que é isso? O especialzão. Nossa senhora, cara! Que isso, velho! O cara usou o Mioni ali. Parecia o filme do Thor, mano. Vingador. Pronto, o capitão da base morreu aqui. Não vai mais ter problema com aqui. A gente não. Pronto. Amém. Oh! O que é isso? Eu não vi se o especial ia acertar, só taquei. Hum, cavalo de novo. Vou atropelar todo mundo. Caralho. Mano, esse especial é muito foda do cavalo. Putz, derrotaram um aliado nosso, ai é sacanagem. Eu vou atropelar todo mundo. 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 Para você. Eu vou atropelar todo mundo. Eu vou atropelar todo mundo. Mas具í um, eu vou atropelar todo mundo. Eu vou atropelar todo mundo. Erra, pegue-se. Eu vou atropelar todo mundo. A gente vai morrer, mas não vai perder vida. Sim, eu vou na verdade. Se não me derrubar, eu vou ser a força que eu não me desgastei. Eu não tenho certeza de que eu não venha, mas não vou me atingir. Sim, eu vou. É você, eu vou morrer! Eu não tenho certeza de que venha a ganhar vida. É isso aí. . 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 vai acontecer na vida dele mano vai ser uma vida do grande aí vamos falhar em três objetivos aqui oi 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 vamos ao especial para que que estamos usando aqui como falhar em três objetivos aqui eu tô até vendo Beleza, matamos o cara, acabou Vamos embora agora, mano Vamos seguir os aliados por um lugar só A vida do desgraçado caiu com a menos 50% Falhamos os 3 objetivos, galera Deixa eu ver aqui Só conseguimos um Caramba, que desgraça Ainda bem que eu não estou fazendo para valer os 3 objetivos, né Se eu quisesse que a vida do cara não descesse Era só eu cuidar um pouquinho melhor Olha o Yoshisune O Yoshisune, coitado Ele era um dos personagens mais fortes Ele virou meio que um figurante E fica aparecendo junto com os personagens Ficou que nem o Lubu O Lubu está nem enfadaço nesse jogo aqui Aê, matamos o Semmiabe, caramba, mano Se eu tivesse sido um pouquinho mais rápido Um pouquinho, eu teria completado dois objetivos Não um objetivo só Pula, 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 pula tudo Ahn, não vou nem prestar atenção nisso aqui, vambora Caramba Bom, vamos encerrar por aqui, galera Fizemos três missões já Próxima missão é defesa do reino místico Olha só, tem deus, mano Olha só Suzano vai estar no grupo Meu Deus do céu Suzano e esse merdinha aqui Que é fraco Vamos botar umas armas decentes Uma arma decente Digna de um deus no Suzano Pronto Light Carver Aí sim, galera Próximo vídeo a gente vai estar fazendo essa missão aqui E mais outras duas, beleza? Obrigado por terem assistido E falou, tchau